Eu acredito que território é um espaço geográfico dependente do tamanho, que pertence a um determinado povo, a uma determinada cultura, por assim dizer, porque eu não vou dizer uma pessoa, porque a pessoa não vai definir, e que tem as suas especialidades e diferenças, porque cada lugar é diferente do outro. Por exemplo, o fruto que nasce ali não nasce aqui, e é isso que define o território, as suas diferenças e suas divisões. É alguma coisa que é surreal, mas as pessoas não conseguem assimilar, que a violência já começou a fazer parte da cultura do povo brasileiro. Porque é normal hoje em dia você ver um cara ser preso sem motivo, é normal você ver um cara ser espancado, um cara ser agredido, um cara ser humilhado, um cara ser, sei lá, ofendido, agredido no trânsito. E a cultura gera isso, a pessoa começa a acreditar que aquilo ali faz parte da cultura. E eu acredito que a definição de cultura é aquilo que nós somos, é a representatividade de um povo, seja pela linguagem, pela crença, pelo que você faz. E isso também é exposto em forma de atividade, seja ela de música, de roupa, de presença, de poder, na forma de falar. Eu acho que tudo isso é o conjunto de uma cultura só. A cultura também é, para além da dimensão artística, principalmente quando a gente fala de periferia. Quantos grupos culturais ou quantos artistas a gente conhece que usam a arte para se posicionar politicamente e para formar pessoas politicamente com as linguagens mais diversas, desde o rap até a poesia. Então, a cultura, ela vai para além da arte, principalmente quando a gente fala de territórios periféricos. E a cultura, ela é inevitavelmente política e um instrumento que a gente tem para a transformação social. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizando as origens, desafricania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada, é um pedaço da África. Ideologia quilombola... A que ponto o capital se apropria da nossa cultura e transforma em produto? E ainda com preço que nós da periferia não conseguimos pra cá pra ver. Nasce aqui, vem pra cá, é cultivada aqui e de repente estoura. É um vídeo na internet, né? Bombou. Chega alguém e fala, faz uma apresentação? X. Só que o preço do ingresso não dá pra nós pagar. E é um pouco do funcionamento da própria indústria cultural, né? Que pega justamente os nossos elementos culturais, nossos elementos artísticos, a nossa forma de viver e ganha em cima disso, né? Mas daí, enquanto, por exemplo, o funk é um dos ritmos mais ouvidos no Spotify e você tem um monte de jovem branco ouvindo aí nas universidades e nas festas, você tem casos como o Massacre de Paraisópolis, né? Vai nove jovens em uma madrugada. Siana Vai Vai representou a cultura hip-hop, né? No sambódromo. Não ganhou e ainda foi discriminada depois. Foi perseguida. Então, o espetáculo que a escola de samba deu, a cultura do samba deu e a cultura de rua representando a cultura hip-hop deu na avenida, foi histórico, não só pra São Paulo, mas pro Brasil inteiro. E aí deram um jeito de a escola não ganhar e nem ficar entre as primeiras e ainda sofreu perseguição e tá sofrendo até hoje. O universo da hiporrologia, né? Como o Gaspar falou, né? Esse universo da periferia, ele nos humaniza. Então, entender a cultura como forma de humanização, já que esse mundo capitalista, o mundo do trabalho, o mundo do consumo, ele é permanentemente atua pra se desumanizar. Estou muito feliz de estar aqui em Itabuão, pra fazer essa reflexão e dizer assim, que projeto político que nós queremos? O que nós queremos pra essa cidade aqui? Nós podemos fazer dessa cidade aqui, com esse debate que nós estamos falando, que se inicia pela cultura, de pensar projetos pra essa cidade, do ponto de vista de efetivamente ser uma cidade com uma capacidade de emancipação, de emancipação o quê? De emancipação cidadã, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazer. O universo da hiporrologia, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazer. O universo da hiporrologia, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazer. O universo da hiporrologia, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazer.